Oi, Tia Dulce. Olá, boa tarde. Oi, Tia Dulce, boa tarde. Oi, boa tarde. Eu estava fazendo uma Wikipedia. Eu consegui, eu entendi. Apareceu lá de uma música que... Rafael, coloca só o seu nome no perfil, por favor. Oi, Tia Dulce. Olá. Você. Olá, Tia Dulce. Está anotando aqui o nome de quem já está na aula. Maria. Bernardo Rigoni. Tia, sem querer eu apertei aqui na câmera para desligar, tá bom? Aham. Mariana. Clara. Clara. Pode pegar o livro de geografia aí, tá? Júlia. Obrigado, Rafael. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Vamos lá, vamos começar, que nós temos muita coisa aqui, hein? Começar com o vídeo aí da turminha da Mônica. Do Toys. Mônica Toy Toy. Um, dois, três, quatro. Uau, o que que ela esquece? O que que a Mônica esquece aí no vídeo? O coelhinho. Coelhinho. O coelhinho. O coelhinho. Queria, ela esqueceu, né? Ela ficou tão focada em cuidados do Cebolinha e do Cascão, que ela esqueceu. Vamos lá, deixa eu anotar aqui. Chegou o Caleb. Mirela. Oi, Tia. Tia, eu já fiz a tarefa de ciência da folha. Ok. Na próxima aula, você vai compartilhar aqui com os amigos, tá? Mirela, fala novamente que a Tia Dulce não te escutou. Ô, tia, eu me atrasei um pouco porque eu tava falando que a senha tava inválida. Aonde? No Zoom. Eu tava falando que não tava dando certo. Vamos lá, então. Deixa eu, Tia Dulce, pegar aqui o livro do quarto. Quem já está com o livro três aí? Eu. Eu já. Eu já. Eu já. Deixa eu ver. Me mostra aí o livro três. Peraí, Tia, eu já tenho o livro três, mas tá dando o carro. Olha lá, ó, Pedro já está com o livro três. Tá dando o carro. Eu ainda não estou. Nós vamos usar o dois. Nós vamos usar o dois. Só quero ver quem já está com o três. Tia, eu tô com o três, só que ele já está com o meu irmão, mas ele tá dormindo, tá? Eu não abri os livros, não, Tia? Rafael, a Tia Dulce só perguntou quem pegou, Rafael. Quem tá aí e quiser mostrar, pode. Olha lá, Caleb já está com o dele, ó. Muito bem. Tia, a minha mãe pegou, só que não tá aqui, não. Ok, que bom, porque segunda-feira nós vamos começar a usar o livro três, tá? Livro três de português. Então, quem ainda não foi buscar, já vamos buscar na segunda-feira, tá? Vou abrir aqui ao vivo, Tia. Vamos lá? Tia, você pegou o livro do quinto ano. Opa! Do quinto ano, Tia. Calma. Indo, tá abrindo. Ele já estava aberto aqui. Deixa eu pesquisar aqui. Agora foi. Pode deixar aí no cantinho, Rafael, que nós não vamos usar hoje, não, tá? Tô abrindo, que eu não abri, não. Abri. Vamos lá. Tem aluno que tá me devendo essa atividade aqui, ó. Essa atividade aí, ó. Página 117. Deixa eu ver se alguém fez. Bernardo Rigoni. Página 117. Bernardo Rigoni. Você realizou essa atividade? Ei, Maressa. Vamos lá, Rigoni. Vamos compartilhar? Tá. Tá. Ah, tá. Hoje é no dia da comunidade Tupiniquins. Foi, só tinha, só tinha duas Espíritos santos, né? Esquivei, só tinha duas Espíritos santos. Três pontos. Vou candidato da comunidade, três pontos do norte do Espírito Santo. Então, tipo, da comunidade renomantes, 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 renomanescentes do município de Aracruz. Principais atividades econômicas, hortas, 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 daquelas hortas, tipo, a pomar. No mesmo nome, pomar. Pomar, pesca, pesca e etc. Tia, desculpa pelo atraso mesmo. Maria Eduarda, o Rigoni tá apresentando. Se você liga o seu microfone, você tira ele da apresentação. Só um minuto. Aspecto geográfico. A aldeia de Irajá é uma aldeia tupiniquim, localizada na rodovia. É S456 a 12,50 metros de distância do ABC. Acho que é o nome de um lugar assim. Atletas culturais. Dança e tambor. Porque eu só achei isso. Ok, já botei ok pra você. Fala, Maria Eduarda. Fala, Maria Eduarda. Não, só queria pedir desculpa pelo atraso mesmo. Não, não tem problema não. Só chegar, se tiver alguém apresentando, só não abrir o microfone, que senão eu tiro um colega da apresentação, tá? Vamos lá. Clara, você fez essa atividade? Página 117, livro de geografia? Sim. Então vamos lá, vamos compartilhar. O nome da comunidade pau-brasil, localização era cruz, tipo de comunidade indígena, principais atividades econômicas, pontil de frutos, aspectos geográficos, terras planos, aspectos culturais, algumas seguem a tradição e já outras não. Muito bem. Próximo, Davi. Davi não tá na aula. Gília. Fez, Gília? Gília, eu tô terminando. Ok. Letícia. Cadê Letícia na minha aula? Ô, Letícia. Maria Eduarda. Ainda não terminei, só faltam aspectos culturais. Marília não tá aí. Matheus. Nome da comunidade Miquim, localização da comunidade Aracruz, tipo da comunidade indígena, principais atividades econômicas, artesanatos, aspectos geográficos, litorânea, aspectos culturais, a língua, a religião, artesanato. Muito bem. Agora a Tia Dulce vai esperar você ir lá colocar uma camisa, tá? Noemi. Também tá acabando. Ok. Próxima aula, então, apresenta. Yuri não está aí. Letícia. Cadê Letícia? Só tá a câmera ali ligada. Letícia, você fez essa atividade? Página 117. Olha aí no seu livro. 117. Não, mas qual livro que eu cheguei agora? Geografia, aula de geografia agora. Ah, é verdade. Vamos aguardar aí. Enquanto isso, vamos abrir o nosso livro na página 118. Página 118. Quem não apresentou hoje, só apresenta na próxima aula, tá, pessoal? E a atividade 2, a página 137. Eu vou esperar todo mundo finalizar, Caleb. Tá? Essa nós não fizemos ainda, não? A 2? Não. Nós vamos fazer hoje. Então, peraí. Eu fiz essa 2. Eu acho que foi para casa. Eu adiantei e já fiz, tia. Ok. Eu também. Eu também já fiz, tia. Melhor ainda quem já fez. O livro tá vindo com a resposta aqui. Só um minutinho. Deixa eu ver se o outro vai vir. Ok. 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 Não está colaborando hoje. Só um minuto. Ok. 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 Vamos lá. Deixa eu aproximar aqui. Ele tem duas imagens aí, ó. E aí ele pergunta assim, ó. Observe as imagens a seguir. Depois responda as perguntas. Qual é a primeira pergunta? Lê aí, qual é? A primeira? A primeira... É... Identifique em qual tipo de comunidade vivem as pessoas das fotografias. filombas brasileiras. Espera aí que eu vou compartilhar. Tá bom? Porque eu tava com o livro. Aqui o livro tá com a resposta. Vamos lá. Qual tipo de comunidade vivem as pessoas da fotografia? Essa é a letra A. Filombas. As pessoas das imagens vivem em comunidades que lombas brasileiras. Fala de novo, Clara. As pessoas das imagens vivem em comunidades que lombas brasileiras. Isso aí. As pessoas... Mesma coisa, tia. Certinho. Fala, Rafael. Que lombos. Quê? Que lombos. Então, você vai melhorar aí, ó. Comunidades que lombas brasileiras, tá? Completa a sua resposta. As pessoas das imagens vivem em comunidades que lombas brasileiras. Essa foi a letra A. Lê a letra B aí, Mariana. Na fotografia... A pergunta é, tia? É, a pergunta. Quais são as atividades que as pessoas das imagens estão fazendo? Posso ler, tia? Boa. Eu leio a resposta. Na fotografia do lado direito, as crianças estão estudando. Na fotografia do lado esquerdo, as pessoas estão jogando capoeira. Muito bem. Alguém mais? Eu. 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 Rafael. Eu, tia. Um, comemorando o dia da cultura negra. Dois, estudando. Não, você vai trocar, tá, Rafael? Aí, elas estão lutando. Eles querem saber qual é a atividade. Lutando capoeira. Mas eles querem a minha resposta. E eu posso falar? Vou ver a Mirela primeiro, tá? Na fotografia do lado esquerdo. Vai, Mirela. Eu coloquei capoeira estudando. Aham. Mais alguém? Eu, tia. Vai. Tia. Lara. Na primeira foto, as pessoas estão jogando capoeira. E na segunda, elas estão estudando. Tia, posso falar? Pode. Eu posso falar, tia. Vou escutar a Marissa, depois Maria. Na primeira imagem, as pessoas estão comemorando o dia da cultura negra do Ação Capoeira. Na segunda, alunos estão estudando. Isso aí, Maria agora. Tia, desculpa. Eu fechei. Pode falar. Eu coloquei na um capoeira e dois estudando. Isso. Fala, Noemi. Sem querer eu fechei meu livro. E na hora que eu fechei, eu não olhei a página. Nós estamos na página 117. Ah, tá. Então, na fotografia do lado esquerdo, as pessoas estão jogando capoeira. Na fotografia do lado direito, as crianças estão estudando. Não. Obrigado. Vamos lá, tem alguém fazendo ainda? Posso ir para a próxima? Maria Eduarda já finalizou tudo aí, Maria Eduarda? Que bom. Tia, quero ler o que eu escrevi. Ah, o que você escreveu, Calélia? É, na primeira eu coloquei. Na primeira imagem, as pessoas comemoram o dia da cultura negra dançando e na segunda, crianças estudando. Não é cultura negra dançando, é jogando capoeira. Você vai fazer a correção aí, tá? Tá. Vamos lá, página 118. Nós temos aí dois mapas. Observe os mapas dessa página. Primeiro tá, comunidades remanescentes de quilombos. O segundo nós temos. Terras indígenas. Vamos às perguntas, deixa eu abrir uma caixa de texto aqui, porque não sei porquê, mas não deveria estar vindo. Com as respostas aqui, mas está vindo. Não deveria, mas tudo bem. Vamos lá. Número 1. O que mostra o mapa A? Posso falar o mapa A? Posso falar? O que você pode falar, tia? O que você pode falar? O que você pode falar? O que você pode falar? Comunidade remanescente de quilombos no Brasil em 2018. Isso aí, Rafael. O que você pode falar? O que você pode falar? O que você pode falar? Olha, desliga o microfone aí. Informações. Desliga o microfone. Sobre comunidades remanescentes. Deixa eu aumentar essa letra aqui. Mapa A mostra. Informações sobre comunidades remanescentes de quilombos. Aí o Rafael até colocou. 2018, não é, Rafael? Na verdade, eu vou ter mais. Vou sortear a próxima criança que vai responder, tá? Porque senão fica só uma criança só respondendo. Peraí. Próxima criança a responder é... Pedro. Pedro Afonso. Oi. Como as informações do mapa A estão organizados? O que o mapa A está mostrando, Pedro? Ah, é... Lugares. Ó, fala alto. Ah, nome de... Lugares. Nome de quê, Pedro? Lugares. Lugares? Olha aí na legenda. O que o mapa A está mostrando? Lê na legenda, Pedro. Libera seu microfone que eu não estou te ouvindo, não. Comunidades remanescentes... Lê a legenda. Não é o título do... É a legenda, Pedro. Não é o título do mapa, não. Fundação Palmares, acesso em 5 de agosto de 2020. Pedro. A legenda, onde tem as cores aí no mapa. Essas... Que tem várias cores, tipo... Isso, Pedro, hein? Pedro Afonso. O que é que está escrito aí na legenda, Pedro? Quantidade de comunidades quilombas, acesso em 4 de floresta de 2012. Isso aí, muito bem. Então, o que o mapa está mostrando, Pedro? Lê de novo. Quantidade de comunidades quilombas, certificadas por estados de 2020. Isso aí, muito bem, Pedro Afonso. Ó, as informações estão organizadas por faixas de quantidade de comunidades quilombolas por estados. Foi o que o Pedro leu aí. Brasileiro. Muito bem, Pedro. Então, ó, as informações estão organizadas por faixa de quantidade de comunidades quilombolas por estados brasileiros. Mirela, você já fez essas atividades? Letícia, libera a sua câmera que está desligada aí, tá? Então, essa atividade era só olhar a legenda aí, ó. Onde apresenta as cores do mapa. Lá tinha essa informação. Número 3. Vou sortear, hein? Tem alguém com o microfone ligado. Gília! Gília, olha aí no mapa. O mapa, ele tem cores. De acordo com a legenda, o Pedro Afonso até leu a legenda lá. De acordo com a legenda, é a quantidade de comunidades por estado. Então, ele quer saber quantas comunidades quilombolas aproximadamente estão localizadas no estado onde você mora. De 1 a 101. Isso, muito bem. De 1 a 101. Tchau, Dutra. Posso ler minha resposta de 2? Pode. Escrevi. Elas estão organizadas em uma legenda, indicando a quantidade de quilombolas por estados brasileiros. Enquanto a quantidade de comunidades quilombolas, tá? Tem que colocar que são comunidades. Tia, eu achei que quando perguntava como as informações são organizadas, eu achei, assim, que era organizada, tipo, por cor. Aí eu tinha colocado a cor, assim, a tabela de cor. Tia, no mapa, o que mostra no mapa B, eu coloquei quantidade de aldeias indígenas no Brasil. Espera, Eduardo, eu vou sortear a criança. Tá? Espera um pouquinho. Tia Dúcia está sorteando para todo mundo participar. Deixa eu ver quem é que vai responder essa. Senão fica sempre a mesma criança participando e a outra não participa nada. Clara. Clara, responde para a tia Dúcia aí, Clara. O que mostra o mapa B? O mapa B mostra dados sobre as terras indígenas brasileiras. Muito bem. Número 5. Quem vai responder o 5 é o aluno ou a aluna? Noemi. Oi. Como as informações, as informações do mapa B estão organizadas, Noemi? Estão organizadas em terra indígena. Hã? É, algumas estão organizadas. Ele está mostrando o que, esse mapa aí? Ah, a quantidade de terras indígenas. Ele está mostrando a quantidade ou a localização? A localização, quero dizer. Ah, então as informações, as informações desse mapa representam esse mapa são representadas por meio da localização das terras indígenas. indígenas e quando possível vírgula por extensão delas. Ou seja, qual o espaço que ela ocupa. então dá pra observar o espaço que ela ocupa e onde que ela está localizada. E você botou qual o qual o qual o o o era o o do d quando possível vamos lá. Vou sortear aqui e vai responder as seis, hein? Mirela qual é a situação das terras indígenas em estado no estado em que você mora? quem fez essa? Eu tia eu vou ver a Marissa tia, eu botei pouquíssimas terras isso pouquíssimas terras Rafael quase nenhuma só tem no município de Aracruz tia, eu coloquei assim, bem poucas bem poucas mas o meu tá certo? Tá certíssimo Rafael tá bom o tia lá em cima você botou por extensão o que que tem? não é esse o que? eu achei que era com extensão extensão quer dizer o tamanho tá? tá vamos lá posso ir pra próxima? próxima atividade número sete letra A e letra B aí ele pede pra comparar ele pede pra comparar compare os mapas e cite semelhanças cite uma semelhança e duas diferenças o que que eles tem de igual? uma ambos possuem legendas escala legenda mais o que? escala o recorte o território e outras características que perpassem pelos dois mapas então vou botar o território tá? quer uma só? tia eu posso falar o meu? eu também os dois estão falando do Brasil ou seja o mesmo território isso o território o território é o mesmo não tem problema botar dois? não não tem problema não colocar dois não bem que eu botei dois quem? o que que vocês colocaram na letra B? diferentes eu botei essa são diferentes e o mapa B possui menos coisas que o mapa A ok o mapa A fala dos quilombos e o B fala dos terras indígenas os quilombos ficam em uma região e os indígenas ficam em outra o título Kaleb só um minuto que tem mais criança falando você tá gritando na hora que os amigos estão apresentando tá? é só levantar a mão que eu vou deixar falar vamos lá Lara quer falar Lara? Maria? Maria Eduarda tá tudo bem aí? Maria Eduarda? tá ah tá porque você tá dançando na hora da aula e nós não estamos ouvindo música eu tô aqui esperando ah tô vendo aqui eu consigo visualizar tudo tá pessoal? tia eu coloquei na semelhança ambas falam no mesmo estado e na diferença eu coloquei no mapa A há mais informações há mais informações no mapa B ele conta com com o Brasil inteiro sem a demarcação de estado já o mapa A a demarcação a demarcação de estado então vamos lá o primeiro Rafael falou que tá falando das comunidades e o outro tá falando dos indígenas da comunidade quilombolas e o outro tá falando dos indígenas né Rafael? então o primeiro é os diferentes temas desliga o microfone aí pessoal tem alguém com o microfone ligado deixa eu ver quem é Rafael e a outra que nós podemos colocar aqui as diferentes formas também de apresentar e os dados né uma pintou a outra não pintou completamente tanto que na outra lá ela usou apenas uma cor no mapa B só tem uma cor né no mapa A ela usou várias cores Tia mas o que eu falei tá certo? Sim, pode deixar E o meu? Também Só desliga o seu microfone que você saiu pra lá e deixa o microfone ligado tá? Tava escutando tudo aí que você tava falando Tia Dulce Posso ler a minha cor da 7? Pode, Júlia Na letra A eu coloquei em C.A.B. e eu coloquei o território e na B no mapa A tem várias informações já não perdem poucas Ok Posso ir pra próxima? Se tiver alguém fazendo libera o microfone que eu vou esperar Se tiver alguém fazendo Eu só ia comentar Eu só ia comentar uma coisa aqui Maria Duarte já finalizou? Já eu só ia comentar aqui tava vendo se eu errei alguma coisa Ok Então vamos pra próxima Ninguém liberou? Vamos lá Página 119 Página 119 Deixa eu colocar uma caixa 120 120 Verdade Vamos lá, hein? Então a primeira alternativa Primeira alternativa Leia aí Sobre as terras indígenas Escreva V para as verdadeiras e F para as falsas Depois tem que reescrever aquilo que tiver Reescreva corretamente as alternativas as afirmativas falsas Vamos lá Primeira A Constituição Brasileira reconhece aos índios o direito à terra por eles habitados É verdade? Sim Verdade Verdade Então o primeiro ficou V Segundo Os indígenas podem vender e negociar a terra que lhe foram lidadas? Falso 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 entre os indígenas e pessoas interessadas nas posses das terras? Verdadeiro Verdadeiro Sim Então vamos corrigir essa aí que está falsa hein? Nessas linhas aí Os indígenas Dulce Oi Posso ler a minha? Pode Os indígenas não podem vender ou negociar as terras que lhes foram dadas por lei Isso aí Não podem vender ou negociar que lhes foram dadas por lei Eu botei a mesma coisa que a Mariana Tia Você não está no livro do professor? Eu estou no livro do aluno mas está aparecendo a resposta Não sei por que isso está acontecendo depois eu vou até passar para a tia Lissa para ela ver o que está acontecendo Vamos lá? Tem alguém fazendo ainda? Eu Finalizou aí, Miral? Não, estou quase acabando Bora, bora Nós vamos finalizar as atividades dessa página e depois a tia Dulce encerra a live tá, pessoal? Vamos fazer até a número 4 Aí a próxima aula a gente faz a 5 faz a abertura da 9 capítulo 9 e as atividades Finalizou, Mirela? Sim Vamos lá Deixa eu abrir logo aqui para fazer logo a 3 e a 4 tudo de uma vez Número 2 Ele pede para marcar aí, ó Marque um X nos itens que indicam onde há a presença indígena atualmente Então lá nós temos 3 opções 1 2 e 3 Então Há índios nas cidades próximo a aldeias de origem? Sim 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 Há índio em grandes centros urbanos? Sim 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 Há índio em regiões isoladas? No meio da floresta? Lá isolado? Sim Sim Então aí nós vamos marcar todos Qual é a importância do reconhecimento formal das terras indígenas? Por que é importante o índio ter direito a sua terra? Reconhecer isso? Porque senão as outras pessoas não invadirem as terras indígenas Peraí Deixa eu ouvir a Maria Eduarda Fala Maria Eduarda Porque senão as pessoas vão querer cortar as árvores da aldeia destruir a aldeia fazer uma cidade no lugar Entendi Tia, posso falar? Pode Para outras pessoas não invadirem as terras indígenas Tia, posso falar É minha Pode? O reconhecimento formal das terras indígenas garante o direito dos povos indígenas na preservação da biodiversidade dessas terras e das tradições da comunidade Isso aí das terras indígenas garante os direitos dos povos O que você botou garantido? Opa Só um minutinho, hein? Garante os direitos dos povos indígenas O direito dos povos indígenas Que se for dos povos indígenas só que você colocou só dos indígenas Obrigado Na preservação da biodiversidade dessas terras foi o que a Maria Eduarda falou pra não chegar lá e destruir tudo Tá, pessoal? O que que seria essas tradições aí da comunidade? As coisas que a comunidade já fez desde sempre tipo os os entendi Então, o reconhecimento formal das terras indígenas garante pode garantir Rafael os direitos dos povos indígenas na preservação da biodiversidade dessas terras e das tradições das comunidades Então, aqui poderia ser também pode garantir os direitos Tá? Tem alguém fazendo ainda essa Eu é quem, Rafael? É Eu soube Obrigado. Deixa eu descer aqui, Rafael. E a gente vai fazendo quatro. O tio, eu tô no tradição da comunidade. Pode tirar. Tem alguém falando, mas tá muito baixo o áudio. Finalizou aí, Rafael? O tio, foi o que eu falei. Eu disse assim, eu tô no tradição. Fala alto, Rafael. Não tô te escutando, não. Então, era eu, tia. Era eu. Você finalizou? Eu tô no tradições da comunidade, tia. Mas pode apagar. Ok. Nós vamos falar agora aí, número quatro. Número quatro. Por que que os povos e as comunidades tradicionais, como as pantaneiras, as quebradeiras de coco babuas, do coco babassu e os caissaras, são conhecidos por preservar a natureza? Tia, posso falar? Pode. Por que desenvolveram suas atividades domésticas e econômicas, de modo que a natureza possa se renovar? Fala novamente. Por que desenvolveram suas atividades domésticas e econômicas, de modo que a natureza possa se renovar? Isso aí. Então, ó, os povos e as comunidades tradicionais são conhecidos por preservar a natureza. Semana que vem, na aula de geografia, eu vou passar um vídeo pra vocês sobre essas comunidades. E que comunidades são essas, né? São as comunidades que são apresentadas lá na página 114 e 115 do livro. 116 também, tá? Tia, posso falar que eu coloquei na 4? Pode. Pois eles usam as coisas direto da natureza e tentam retirar o mínimo de coisas da natureza para não prejudicar e desenvolver suas atividades domésticas que a natureza possa renovar. Aqui, ó. Pega o texto pra marcar aí, na página 114. Povos e comunidades tradicionais, Rafael. As comunidades tradicionais, Rafael, são formadas por grupos ou gerações que vivem em ambientes naturais. Elas possuem cultura própria e seus conhecimentos e práticas são transmitidos para as gerações. Então, nós vamos marcar aqui, ó. O segundo parágrafo. As comunidades tradicionais, elas utilizam recursos naturais de forma sustentável. Isto é, que causa baixo impacto ambiental, pois desenvolve suas atividades domésticas e econômicas de modo que a natureza possa se renovar. Foi o que a minha amiga Marissa leu. Marca aí. E aí, nós temos algumas comunidades. Agora, conhecendo os pantaneiros, que são as comunidades tradicionais pantaneiras, que têm forte influência indígenas, os rios de grande importância para as atividades econômicas e para a vida doméstica, já que as enormes áreas são alagadas. Olha aí os cavalos dentro de áreas alagadas. As principais atividades econômicas são a pesca, o transporte fluvial e a criação de gado bovinho. Na outra página, nós temos as quebradeiras de coco babassu, que estão mais presentes no estado do Maranhão, Piauí, Tocantins, Pará, onde encontra-se mulheres que vivem do extrativismo do babassu. Uma palmeira brasileira. Da palmeira, eles aproveitam as folhas secas, produz cesto, telhados para construção. A casca do coco é utilizada para carvão e a castanha é produzida óleo, farinha, sabão e leite. Os caissaras, né, Rafael? Que é uma comunidade característica por uma atividade econômica de pesca, se localiza no Paraná, em São Paulo, no Rio de Janeiro. A pesca de tainha é uma atividade importante, um momento que todos trabalham juntamente e divide a pesca entre os membros. Então, na próxima aula, nós vamos conversar sobre as comunidades quilombolas, tá? Vamos lá? Beijo, beijo. Até daqui a pouco.